Oi, eu sou a Ana Carol, eu sou proprietária de Brechó e estou aqui para ajudar com 5 dicas de carnaval. A gente tem a oportunidade agora de usar o bioglitter que é feito de agar-agar e não polui nada. A minha rastão, ela cobre e não cobre porque ela não faz tanto calor, mas ela ajuda a deixar tudo ali no lugar. O nosso carnaval é no verão, faz muito calor. Então o chapéu nos ajuda a proteger de uma insolação e nos deixar confortáveis no meio da multidão. Dá para a gente colocar umas aplicações no chapéu e não passar despercebido. No nosso carnaval é calor, mas também chove. Então nada mais justo que um tecido que possa molhar e a gente continue curtindo numa boa. A quinta dica do nosso carnaval é sobre trocas e aluguéis, que é o consumo sustentável. Não comprar as coisas, a gente alugar, trocar com os amigos, já que são amigos às vezes têm uma fantasia legal do ano passado. Tenho muito respeito, tenho muito cuidado. Lembrem-se que não é não, sim é sim, talvez é não. Curtam muito e aproveitem. Curtam muito e aproveitem. Curtam muito e aproveitem.